Olha, chegamos aqui na terra dos dinos. Olha, gente, esse aqui é o Tricerap 2. Olha que lindo. Oi, gente, vamos continuar com o evento muito legal. Vamos lá. Olha, gente, ele tá fazendo barulho. Yasmin, olha o que tá vindo aqui na frente, Yasmin. Ai, meu Deus, o que é isso, gente? O que é isso? É um dinossauro. Ele tá vivo, gente. Olha o rabão dele, gente. Gente, aqui tem um dinossauro preso na lava, olha. Se ele se soltar, ele pega a Yasmin aqui. Aham, é. Tá com medo, Yasmin? Não. Olha, Yasmin, aqui é o Pterodato. Olha que lindo que ele é, ele tem asas. Vamos lá. Olha, Yasmin, aqui é um poço do T-Rex. Olha aqui a cabeça, aqui o restante do corpo dele. Aqui tem o bracinho dele. É, aqui o bracinho dele, olha. Cadê? Aqui. Ah, tô vendo. Gente, foi aqui que começou a terra dos dinos. Nesse lugar, o meteorito caiu formando uma cratera e trouxe de volta a vida, os animais que habitam nesta mata atlântica. Olha aqui o meteorito, Yasmin, que caiu. Olha, aqui na frente. Olha, Yasmin, esse dinossauro. Se loco, em vezir. Cadê? Ele vai se mexer? Tá quietinho. Vamos andando, vamos andando. Olha, Yasmin, essa ponte balança, Yasmin. Você tem coragem de ir nela, filha? Ih, Yasmin, ela é muito corajosa. A ponte tá balançando, Yasmin. Yasmin, olha o tamanho desse dinossauro. Olha o tamanho desse pescoço, Yasmin. Ai, parece uma girada. Parece mesmo. Olha o tamanho do pescoço. Olha, Yasmin, passa a mão. Passa a mão do dinossauro, Yasmin. Ela não tem medo. Ai, dá um beijinho no dinossauro, Yasmin. Olha, gente. Gente, esse aqui é o estegossauro. Olha. Olha, gente, esse aqui é o diplodoco. Olha o tamanho do pescoço dele. Parece uma girafa. Parece uma girafa, né? Yasmin, esse aqui é o criolofossauro. Olha o tamanho desse dinossauro. Ai, agora ele ficou quietinho, graças a Deus. Não tá quietinho nada. Tomara que ele não venha até aqui. Esse é grandão, hein? É o dilophossauro. Gente, olha o tamanho desse daqui. Ele tem uma boca enorme. Que desalfoato. Nossa, que nome é esse? Olha. Uma boca assim, igual um pelicano. Tem esse outro aqui. Olha. Enorme também. Esse é o espinossauro. Esse aqui é o anquilossauro. Quem quer saber o nome dos dinossauros, esse é o vídeo, hein? Yasmin, olha pra cima. Olha isso, Yasmin. Agora vai te pegar. Sai daí, Yasmin. Ele vai pegar você, garota. Olha o tamanho desse, gente. Olha a perfeição. Muito lindo. Olha, mamãe com os dinossaurinhos. Olha, Yasmin. Esse é o Kelmy, gente. Coloca a mão no Kelmy, Yasmin. Olha, Yasmin. Olha, Yasmin, os ovinhos de dinossauro. Olha os dinossaurinhos. Olha, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Olha, gente. Dinossaurinho pequenininho. Acabou de nascer. Yasmin, olha a finura dessa ponte. Você vai ter coragem, Yasmin? Vou. Eu não acredito que você vai ter coragem, Yasmin. Olha, filha, é muito perigoso. Mas eu vou ir. Olha essa ponte radical aqui, Yasmin. Você vai ter coragem? Vou. Meu Deus, ela é muito fina, filha. Yasmin, olha esse dinossauro aqui, gente. Olha o olho dele. Olha o olho dele, Yasmin. Eu adorei o olho dele. Mas tá um pouco grande pro seu pé. Isso é pantupa de dinossauro, Yasmin. Isso não vai caber no seu pé. Gente, aqui temos uma loja. Aqui tem uma loja de... Como é que vende as coisas aqui de dinossauro. Olha o céu. Várias coisinhas aqui. Tudo relacionado ao tema dinossauro. Olha essa luminária que legal. Bem bonita. Tem copo. Mais brinquedos. Olha que lindo é esse. Tem roupa. Tem quadro, tem rosa. Muito legal. Aqui a gente tá numa expedição, né? Pra achar o fóssil do dinossauro. Já foram vários achados. E aí, a gente tá no chão. E aí, a gente tá no chão. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto